Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente tá aqui pra um dia muito especial, que é o aniversário do papai. Já daqui a pouquinho, já são 11h55, eu acho, e a gente já tá em cima da hora. Que a gente vai preparar uma coisinha bem legal pro papai, gente. Uma surpresinha bem simplesinha e tal. E vamos lá mostrar o que a gente vai fazer aqui pro papai, né mamãe? Gente, a gente vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Só me deixando um like, se inscrevendo no canal. Aí a gente tem esse happy birthday, que a gente vai colocar lá. Nossa, a música tá falando bem baixinho, porque vai vir eu ouvir, certo? Porque, gente, só a parte aqui que a gente tá me ajudando, né? Eu vou mostrar lá um pouquinho, afasta um pouquinho. Então, quando eu der meia-noite, nós vamos ter que tá cantando parabéns. É, daqui a pouco. Quantos aninhos você acha que o papai vai fazer, gente? Eu quero que vocês ficam com a gente aqui até o final desse vídeo. Por quê? Pra você descobrir quantos anos que o papai vai mandar e vai fazer. Tá? Ele não sabe que nós compramos um bolinho pra ele. Ele é bem gostosinho. E nós vamos comemorar já, já, pra iniciar o aniversário já, comemorando, né? A todo o vapor, né, Adri? Por quê? A gente não pode deixar o café em grão, quando é uma data tão essencial, que é só uma vez na mão. Né? Aham. Que é só uma vez na mão. Pensa aí, dá até o aniversário da mamãe, hein? Ih, dá até o aniversário. Ah, Andressa. Sempre com a mamãe. É? E aí, como que tá ficando? Tá bom aí, Adri? Tá legal. Tá, ó. Tá ficando um tempo, né? Tá bom aí, Adri? Tá bom aí, Adri? É rapidão. Gente, já são 11h57 que a gente comprou essa velhinha de interrogação. Olha só. E essa aqui de spray. Olha só, gente. Ela é forte. Deixa aqui, Adri. Vamos colocar aqui, aqui, irmã. Vamos escrever aqui pro papai, ó. Feliz. Olha só. Não podia faltar, né? Uma letrinha pro papai, não é verdade? É. Aqui, ó. Aniversário. Aniversário. Aqui, eu vou cuidar, mãe. Aniversário. Gente, uma coisa bem simples pra ele. Já vai ser com ela agora. Vamos colocar aqui, ó. Te amamos. Te amamos. Pega o bolo. Vamos pegar o bolo. Vamos pegar o bolo. Aqui no congelador. Licença, Adri. Licença. Gente, também tem dois minutos. Bê, pega um fósforo. Gente, falta dois minutos. Agora a gente vai misturar um bolo. Hum, gente. E o sabor do papai gosta. Pega os pratos. Pega os pratos. O recheio é de chocolate dentro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela é rapidão, né? Acho que a gente vai ter uma interrogação. Quantos anos será que o papai vai fazer, Adri? Hum? Será que a gente chama o papai? De que horas que já é? Pega os cachinhos, pega os garrafa, a colhercinha, a faca. Pessoal, agora, né? Eu chamo aqui. Acho que faltam menos de um minuto pra dar meia-noite. E a gente vai chamar ele lá na clara, mas a gente vai chamar ele. Deixa eu ver aí. Aê. Oi. Vem, pessoal. Não, mas fala não aqui na nariz, vem. 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 Olha a cara dele, Amanda. Aê. Sente aí, Vê. Sim? Não tá logo. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muita felicidade 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 M É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tim! Bum! Pá! 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 Só pra outro, pai. Pedido? Faz um pedido aí. Faz um pedido. Vai baixo. Não pode falar. Não pode falar que é Pix? Não. Vai, Lucas. E aí! E aí! Ele merece! Merece. Ai, gente. Foi o meu professor que acelerou. É três cinco minutos, praticamente. Vocês estão tramando aí, vocês estavam tramando. É! Gente, três cinco minutos. Bom, amor, nesses primeiros minutos, né, do seu aniversário, nós queremos desejar pra você que tanto cuida da gente, que é o nosso tudo aqui, né, na Terra. Nós desejamos pra você o melhor, sempre o melhor de Deus em todas as coisas na sua vida. Porque Deus só tem que acrescentar pra você tudo aquilo que você é. Porque você é um homem generoso, um homem bondoso. Então, Deus dê em dobro pra você que as bênçãos dele sejam duplicadas na sua vida, cada vez mais. E sempre é claro, né, do nosso lado, né, Drey? Show! Você merece! Esse! 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 Pai, muito obrigada pela sua vida. A gente te ama. Muito, muito obrigada. Você que dá mais sustento a gente. Muito obrigada. Muito beijinho, muito carinho. Feliz dia para o papai, ele merece. A liberdade. Tchau. Tipo, né, amanhã que eu vou falar, assim, que a mãe é que tem uma da ser de verdade, né? Mas que ainda tem muita de vida. Então, meu pai ainda vai viver os 50 anos em dobro. Em triplo, né, pai? Vai viver a gente ainda casando. A gente vai crescer, tudo bonitinho, né? É. Faz um aniversário. Obrigada, meu irmão. Obrigada, meu irmão. Muito beijosa, meu irmão. Muito beijosa, papai. E aí, agora, papai? Agora, agora cabe você, papai. Que dá o seu depoimento. Desse momento aqui, dessa surpresinha, papai, que nós fizemos para você. Happy day. Happy birthday. Sem algumas coisas, nem sei de nada. Surpresa. Olha lá a cara do Snoop. Snoop sabia. Ele viu o fogo, até foi do fogo. Não queria atender, né, André? E aí, meu querido? O que você tem a dizer por mais essa primavera aqui hoje? Gratidão, gratidão. Gente, olha, só tenho a agradecer. Estar com vocês é o melhor aniversário, é o melhor Natal. Com vocês tudo é melhor. Tudo, tudo, tudo. Vocês são o sonho que se tornou realidade. O que eu sonhei. Então, papai, quantos anos será? Quantos anos? E nós chamamos, amor. Vamos vocês. Amor, agora, agora, nós não revelamos a sua idade. E não, galera, vem, velho? Galera, muito obrigada. Sim, agora, papai, você vai revelar pro pessoal aqui que tá nos assistindo. Tá, pessoal? Ó, deixa o seu like que esse aniversáriozinho surpresa, improvisando. Quantos anos será que o papai está fazendo? Será? Ah, papai? Eu estou chegando em... Chegando ou já chegou? Já cheguei a 29. Não é 29? Não é 29? O papai chegou agora aos 47 anos. 47 anos. Está novo ainda, né, meu amor? Mas vamos lá agora. Amor, agora você vai ganhar o primeiro pedaço de bolo. Eu vou ganhar? Isso, Amanda, corta pro papai o primeiro pedaço de bolo. A mandinha vai cortar pra você. O primeiro, corta no meio. É, no meio, aí você tira o pedaço, né? Olha lá. Eita, será que tá bom esse bolo, gente? Tá com uma cara bonita. Segura aí, dá uma força, amor. É. Vira do outro lado pra gente ver o recheio. Aqui, ó, mostra assim, ó. Olha aqui, aí, gente. Será que tá bom, ó? Hummm. Hummm. Amor. Que delícia. Vê aí, papai, que tá bom. Vamos por vaga. Ah, você já fez o pedido já do aniversário? Já, já fez o pedido já. Ele até fez o aniversário já. Já? Amanda, serve pra vocês. É, eu sei o meu aluno. Mas também tem. Pega um pedaço pra nós. Delícia. Então quer dizer que hoje o dia vai ser só de festa, papai? Comemoração, papai? Vamos comemorar. Parabéns. Parabéns, meu. Parabéns. Parabéns, meu. Parabéns. Que bonito é esse bolinho dele. Ele merece, né? Tá, deixa a mamãe experimentar agora pra ver se tá bom. Aqui, a mãe. Gente, agora eu quero agradecer ao meu aniversário. Essa surpresa que me deu especialmente para mim. Eu e o papai, nós temos no mesmo dia. Quase aqui. Gente, que é meu filho. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui, ó, um pedaço de coisa. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Pra vocês aí, seguidores. Que estão aqui com a gente. Isso mesmo, pessoal. A gente tem que acompanhar nossos vídeos, nossos shorts, né? Que tem vindo coisa por aí. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi rapidão, né? Só um preparativo aqui. É aniversáriozinho do papai, Basquim, gente. Ainda vai ter assistido. É? Será que... Meu parabéns. Parabéns. Parabéns, papai feliz. Mas, para as pessoas que tenham gostado, se você gostou... Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, curta bastante. Isso aí, pessoal. Agora, parabéns aí, viu? Isso, deixa os seus comentários aí, os parabéns. O que você achou dessa surpresinha. E logo, logo a gente aparece de novo por aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.